Música Oi gente, aqui quem fala é a Bia Gamer E bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no Minecraft junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos jogar Build Battle e fazer nossas construções belas Sim, no nosso primeiro vídeo de Minecraft tinha que ser assim Isso mesmo Então, bora pra primeira partida Gente, começou aqui e o tema é Herobrine Você sabe como faz isso, né? É o que? Herobrine O que é Herobrine? É um bicho capeta aqui Bia, eu não sei fazer isso Bia, como faz isso? Ai meu Deus Vou fazer assim bem... Ó, nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, tá bom? Ele é a skin do Steve, só que com olho branco Como que é a skin do Steve? Ai, eu não sei fazer Eu esqueci como é a skin do Steve, gente Ai gente, eu não sei fazer, assim não vale comigo Vale sim, vale Não vale não Gente, que cor é o sapato do Steve? Eu esqueci, eu acho que é azul escuro Sei lá, só sei que eu vou fazer aqui os negócios Vamos lá Ah, não gostei Gente, não tá de dupla, tá? Porque a gente vai ver quem de nós duas faz o desenho mais bonito Eu que não gostei, porque eu não sei nem desenhar Eu também não sei, mas aqui estou eu Olha, gente Daí agora a gente vai fazer a calça Como que faz isso, Bia? Pesquisa no Google Que Google? Eu não quero Google Ai, buguei Ai, não sei fazer... Ai, meu Deus Não sei como você esfiar no do coleguinha? Não sei, estou concentrada no meu Nem sabe o que está fazendo, mas está concentrado no seu Não está nem aí Eu preciso desse daqui, gente Vou abrir a cabeça, o braço É verdade Ao invés de colocar o bloco, eu estou tirando Eu sou muito novo, mas... Está aqui bem plena Ainda temos oito minutos Nossa Muito tempo? Sim, aí, ó Dá para você aproveitar, olhar aí como faz esse negócio Gente, eu não sei Que altura eu posso fazer ele? Estou concentrada no meu Dá licença O meu está parecendo um boneco, não está O meu está feio O meu também Acho que... Acho que o seu café é o meu Isso aqui, para mim, é a calça Olha lá Oh, meu Deus Para de tirar o bloco, menina Dá para colocar Gente, a calça... Ah, tá É a calça dele Vou fazer Esqueci, gente Desculpa Hum... Hum, o quê? Tem como espelho dos amigos? Deixa eu ver, peraí Peraí, deixa eu ver Acho que não tem, não Poxi O quê? Peraí É, não tem como espelho dos amigos O que você fez? Eu estou horrível Eu vou até a rir Que elegante Ah, gente Não é justo Você não tem Mas eu não sei É justo sim Gente, acho que eu vou tirar um pouquinho dessa calça, né Que, meu Deus do céu Coitado Eu tenho 50 metros de calça Ainda tem 6 minutos Eu nem fiz a cabeça ainda do bichinho O meu tem duas cabeças Ele não é de duas cabeças Estou nem aí, mas o meu tem O olho dele é branco Só para te dar essa dica aí O meu... Ah, eu não sei fazer não Eu também não lembro como é a skin dele Até porque eu esqueci como é a skin do Steve, né Eu achei um bloquinho aqui que tem zoinho E eu coloquei ele Opa, dei dica demais Ai, ai Bom, agora eu vou fazer a cabeça dele Vai ficar feio, mas é a vida, gente Vou botar um toque final agora Toque final Ainda tem 6 minutos, mano Toque final Que é isso, hein Já terminou? Nem sabe o que que tá fazendo Eu achei um... O que que você tá fazendo? Eu achei outra coisa O que que você achou? A vida? Eu tô querendo colocar os blocos A gente, rapidinho O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Não, tá vendo? Ah, não pode olhar antes da hora Tá, então nem aí escolher na minha tela bonita O meu, ele é... Como que eu posso dizer? Ele é... Ai, que difícil Ele é... Não posso dizer pra você Pode sim, eu já tô fazendo o meu Não posso, porque você é invejosa Não sou, não Vai, fala Eu já terminei o meu Nossa, menina Ainda falta 5 minutos Tô nem aí Tá lindo o meu Ele tem duas cabeças Duas cabeças, gente Eu tô prevendo isso daí O que que eu posso pôr de toque final aqui? Já colocou algum efeito Saindo dele, efeito, sei lá Como que põe isso? Eu não sei Lá na estrelinha Em algum lugar que eu não sei Na estrelinha? É, na estrelinha ali no final Cabeças Troca o chão Eu troquei Aqui, ó, partícula Ai, que maneiro Eu acho que não dá pra pôr partícula Mas ok Cabeça, não quero cabeça Trocar bioma Cabeça é olho Tem como pôr de olho Mudar horário, não quero Líquidos Gente, eu quero ganhar olhos Por que líquidos? Não sei Olha Gente, eu nem fiz o olho do meu procetonação E você fez esse negócio com ele Deve estar mó pequeno Eu nem sabia o que eu tava fazendo, Bia Primeiro de tudo Não sabe ainda, né? É, até agora eu nem sei o que eu fiz aqui Mas eu fiz Bom, gente Quando começar a votação Eu volto com vocês Bom, gente Vai começar aqui a votação E eu já fiz o meu Então... O que que era você? Nossa Amei que a pessoa disse assim que era um alienígena, né? É, meu Eu não sei... Ai, achei que era o meu Aqui Esse tá top Eu vou dar um bom Muito bom Gente... Na verdade eu vou dar um muito bom Ele vai ganhar já Vai mesmo, tá massa Tá lindo Nossa, o meu Na hora que aparecer o meu Olha lá Também tá de noite Cadê? Olha a cabeça Gente... Épico, épico, épico Tá muito bom É, épico, menino Ficou top Tá muito bom Olha isso Épico, épico Gente, vocês são muito bons Eu sou muito bons É Ai, eu não quero mais mostrar o meu Que que é isso? Não sei, mas tá... Épico, épico, épico Desculpa, mas tá horrível Meu Deus Explodiu Cadê? Explodiu Que... Que isso? Acho que a pessoa tentou fazer uma madeira nisso daqui Não é possível? Oxe, gente Parece que é um bicho na boca Parece que é uma alvo Parece que é uma alvozinha Que? Ah, não Fia, para, por favor, para Pode parar de rir de mim Oi Ah, Fih Gostei Nossa Ei, ele fez igual o meu Olha, ficou bom Eu tentei fazer esse jeito Vou dar um bom Não consegui Eu vou dar um mais ou menos Porque eu sou meu Eu dei bom Eu tentei fazer essa alvozinha Eu tentei fazer essa alvozinha Eu tentei fazer essa alvozinha Ninguém falou não Nossa, olha a cabeça Épico, épico, épico Épico não, Bia Épico sim Muito bom, épico Não, ele deve ter usado o Google Porque não é possível Vou dar mais ou menos Nossa, ficou bem certinho O rosto Esse almeador E eu fiquei em... Não sei em qual eu fiquei Nem eu vi Então, bora para a próxima partida Gente, casa aqui E o tema é youtuber Grande coisa Porque... Por quê? Não sei Oxi Bom, eu já sei o que eu vou fazer Então, fazer eu Mentira, gente Eu não vou Gente, eu não sei construir Vocês têm que entender isso Eu nem sei para que eu quis gravar esse jogo Com você Eu nem sei mesmo Ah, é fácil construir esse negócio Ó, gente Deixa eu pensar na minha cabeça Deixa eu pensar na sua cabeça Se não é na sua cabeça Vai ser na onde? Eu não penso Um, dois, três, quatro, cinco Seis Gente, sim Eu estou tentando fazer O negócio do YouTube É, acho que você está entendendo Uou O quê? Nada, Bia Você imagina a sua cabeça que está bonito Mas depois está feio Fica quieta, Bia Como eu vou sair lindo Se eu ver os olhos Credo Ó, está olhando a minha tela Que eu vi Eu estava tentando entender O que você estava falando Fica sem entender Ai, gente Não vai caber Por causa desse Y O que eu quero fazer Está tipo Na minha cabeça está top Mas Quando vai fazer Fica uma bosta Eu não estou conseguindo O que você está pensando? Diz aí Não posso dizer Pode ser Eu não vou copiar Eu já estou feliz com o meu Bom, deixa eu vir aqui Mas vai ficando bonito Eu estou gostando do meu Por enquanto Só por causa dessa plaquinha, gente Daí ficou bonito Daí eu gostei Eu só deixo essa plaquinha, gente Ai, que lindo Estou pensando no meu Ai, eu fiz cagados Cagados, cagados, cagados Espera aí, gente Vou arrumar Aqui Daí sim, né César, você tem Pega aqui Espera aí, gente É tudo Você está ficando bonito? Ai, sei lá Eu não sei Vocês vão entender O que eu quis fazer Eu vou entender Porque eu vou entender Entendeu? Bom, gente Eu vou contornar Eu não estou fazendo Tipo um youtuber Eu estou fazendo Eu também estou fazendo youtuber Estou fazendo outra coisa Pode falar Não vou copiar Eu já estou feliz com o meu Ah, tá Beleza Gente O meu está muito lindo Não, olha Não estou olhando É que você é curiosa Ah, também está ficando falando Eu também estou linda É que eu quero olhar mesmo Então não vou falar mais isso Ai, o meu está muito feio Ai, que ridícula O meu está lindo O seu está feio Eu não sei O que mais eu posso fazer Além desse negócio Que eu estou fazendo Me dá uma ideia Do que eu posso fazer Além desse negócio Que eu estou fazendo Que eu já disse Não sei Ai, gente Eu estou gostando Eu acho que eu só vou fazer isso Ainda tem 5 minutos? Tem Mas Ainda tem 5 minutos Eu acho que eu só vou fazer isso Porque, sei lá Se eu faço alguém Em uma cadeira Não Não faz isso Tá bom Estou concentrada Que o meu está Não Pelo menos uma vez Eu estou fazendo alguma coisa Aqui perto Eu também O meu está muito lindo Eu gostei Deixa eu ver 1, 2 3, 4 1, 2, 3 5 1, 2, 3, 5 Cadê o 4? Espera aí Que eu buguei 1, 2, 3 Ah, tá Falta só mais um Carol construindo Gente, eu nunca joguei Minecraft na minha vida Pra vocês terem noção Eu jogo várias vezes Faz um tempo Já que eu jogo Eu não estou conseguindo Colocar o bloco Porque isso está acontecendo No jogo Sabe, menina Pula Ó, gente Aqui atrás eu não consigo Por bloco Por causa que aqui já é a área Que não dá pra gente Colocar bloco Entenderam? Por isso Tá muito legal Gente Eu gostei Eu acho que eu tenho que destruir Essa toleira daqui Gente, eu acho que eu vou fazer Isso mesmo que vocês estão pensando Não vou falar o que quer Porque a Carol é invejosa Fih, eu não vou mudar o meu Só tu trabalha pra fazer isso aqui Tá, então eu vou fazer uma pessoa na mesa Nossa Tá tendo tempo pra isso? Não tô tendo tempo pra fazer isso Ah, então nem eu Sei se vai dar tempo Mas eu vou tentar fazer isso Bom, gente Quando começar a votação Eu volto com vocês Bom, gente Começou a votação Que que é isso que eles quiserem fazer? Ó Que youtuber é assim, gente? Que youtuber é assim? Horrível Aí, ó Foi explodido O que tá feio Explode O meu não deu o tempo de acabar Que isso? Que misericórdia Essa pessoa sempre tá fazendo isso Não acha que ela adora a lama roma É possível? Credo Vamos ver o próximo Qual que você deu pra ele? Eu dei horrível O que é isso? Cadê o próximo? É aqui Nossa Nossa Muito bom Nossa, como eu sou inteligente Eu devia ter Pode falar Fala logo Não Gente, eu adorei Vou dar bom O meu não deu o tempo de acabar O meu dei muito bom É o meu É o símbolo do YouTube, fia Envejosa É o símbolo do YouTube, sim Muito bom, rapazera Olha o meu YouTube pra mim Bia, é o símbolo do YouTube, sim Não explodiu, meu Viu? Nossa Sai Sai, ó O menino fez Nossa, era assim que você fazia o Y? Aham Gente Ah, você é a bloca do YouTube É É Que fofo Épico Moura Player Que que é isso? É isso, pessoal Que deselegante Que que é isso? Acho que ele... Essa porra Tá O que? Não sei o que ele quis fazer não Explodiu Fio, meu Tá bonito Se toca O que que é isso? Não deu tempo de acabar Mas olha a platinha do Y É só que não Assim Não tem Nossa, é assim que faz um Y Por que você não me ensinou, Bia? Você é a mão malvada Não vou te ensinar Eu te dei bom Se você não me deu bom Se terminar seria bom Não deu tempo Que isso? Que isso, velho Que YouTuber seria isso? Eu já vi algum YouTuber com essa roupa Mas eu não lembro qual Então eu vou dar bom Mano, quem é? Eu esqueci quem é Ficou muito bom Eu dei bom O que é isso? Ele tentou fazer a platinha do YouTube O que que é isso? Era Felipe Neto, disseram Que bonito dele Dark Gamer O que que é isso? Ah, verdade E eu fiquei em... Não sei qual que eu fiquei Corto! Por pouco eu não fiquei no terceiro Eu nem sei qual que eu fiquei Não apareceu pra mim Bom, gente Deixem sugestões De servidores Pra jogarmos Aqui E trazer no canal Pra vocês Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Seu bonito Compartilhe nas redes sociais Até o próximo vídeo E tchau Tchau Música We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight